No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá, muito bom dia pra você. Hoje nós vamos falar de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O programa de investimento em logística lançado nesta semana prevê investimentos de R$ 198,4 bilhões em infraestrutura no país. Sobre isso, a gente conversa hoje com o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Muito bom dia, Ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Helen. Bom dia a todos que estão assistindo e ouvindo esse programa. Bom dia. Então, hoje nós conversaremos, o Ministro conversa com emissoras de rádio de todo o país. E a gente já começa, Ministro, com a rádio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a rádio Gaúcha AM. Bom dia, Giane Guerra. Bom dia, bom dia, Ministro. Bom dia, Giane. O Ministro da Aviação esperava que o vencedor da concessão aqui do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, construísse um novo aeroporto na região metropolitana aqui. Só que não há menção sobre isso no edital que foi publicado no Diário Oficial da União. A minha pergunta é se ainda há interesse do governo federal em fazer essa obra, Ministro? O nosso interesse inicial é expandir o aeroporto de Salgado Filho, ampliar a pista e melhorar o terminal. As nossas previsões indicam que essas obras já vão melhorar o serviço para todos os passageiros até mais ou menos o final da década de 2020. Se ao longo desse processo for detectada necessidade de um novo aeroporto, nós vamos também abrir estudos e pedido de manifestação de interesse para a construção de um segundo aeroporto. Um segundo aeroporto ainda pode ser feito. E eu queria aproveitar a sua pergunta, Giane, para também informar a todos os ouvintes do Rio Grande do Sul que esses pedidos podem ser feitos tanto a partir do governo, o governo pode apresentar um projeto para o setor privado estudar e investir, como o próprio setor privado pode identificar alguns projetos que nós não ainda avaliamos e propor a sua realização. Esse, por exemplo, pode ser o caso do segundo aeroporto de Porto Alegre. O setor privado em relação a esse... Giane, pode repetir a sua pergunta? Mas ainda não tem nenhum projeto apresentado pela iniciativa privada sobre esse segundo aeroporto. Não, por parte da iniciativa do setor privado não nos apresentaram ainda um projeto, mas isso pode acontecer. Obrigada, então, Giane Guerra, pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Vamos, então, a Minas Gerais, a rádio Itatiaia de Belo Horizonte e a pergunta é de Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Muito bom dia, muito bom dia, ministro. Bom dia, Alexandre. Ministro, grandes obras de infraestrutura são esperadas aqui em Minas Gerais há décadas e não saem nunca do papel, como, por exemplo, a revitalização do anel rodoviário e também a ampliação do metrô. Nenhuma dessas obras foi incluída no pacote de concessões. Por que que Minas não foi contemplada com mais obras dentro desse pacote? Tem uma obra importante, que é a ligação de Belo Horizonte até a divisa com o Espírito Santo e, no dia do anúncio, os representantes do Espírito Santo solicitaram também que essa concessão fosse ampliada até o litoral, até Vitória. Então, eu acho que essa é uma obra importante. Minha esposa é mineira, a gente sabe que essa é uma das principais ligações de Belo Horizonte com o litoral. Então, é uma obra importante para Minas Gerais e também para o Espírito Santo. Além disso, essas obras que você mencionou, o arco rodoviário, o metrô, elas são tipicamente obras públicas. Elas não estão no programa de concessão porque elas são realizadas com recursos públicos. Elas estão dentro do recurso do governo de Minas, da Prefeitura e também do governo federal. Elas vão ser realizadas como obras públicas. Alexandre Nascimento, você tem outra pergunta? Tenho mais uma pergunta, sim, ministro. Nos últimos seis meses, o trabalhador brasileiro teve alguns benefícios reduzidos, alguns benefícios que foram conquistas dos primeiros oito anos do governo Lula e também dos quatro anos do governo Dilma. A gente teve a conta de luz aumentando, também os preços dos alimentos mais altos, a gasolina. Quando que o brasileiro vai voltar a ter conquistas, recuperar as conquistas aí nos últimos tempos? Olha, Alexandre, boa sua pergunta e para todos os ouvintes de Minas Gerais, não teve nenhum benefício reduzido. O que a gente fez recentemente foi melhorar alguns programas para garantir a sustentabilidade desses programas. Nós modificamos algumas regras, regras de acesso, alguns benefícios sociais, porque mantidas as regras anteriores, esses programas iam se tornar insustentáveis rapidamente. Então, justamente porque a gente se preocupa em manter os benefícios, nós adotamos regras sustentáveis. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, nós esperamos que já a partir desse segundo semestre, a economia volte a crescer e isso ganhe mais velocidade no final do ano. A situação deve começar a melhorar mais rapidamente e começar a ser percebida pela população a partir do segundo semestre desse ano. Este é o programa Bom Dia, Ministro. E nós conversamos hoje com o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Vamos então, Ministro Florianópolis, em Santa Catarina, conversar com a Rádio Cultura AM 1110. E a pergunta é de José Paganini. Bom dia, José Paganini. Muito bom dia, Ellen. Bom dia ao nosso Ministro Nelson Barbosa. Bom dia a todos que acompanham este programa, que muito tem colaborado para manter o nosso povo brasileiro muito bem informado e, de um modo particular, saúdo a todos que também nos acompanham pela Rádio Cultura, em rede agora ao vivo, em toda a grande Florianópolis. Muito bem, a nossa pergunta é a seguinte, Ministro. Na nossa região sul, o que podemos esperar em investimento aí nos próximos meses, no próximo ano? Bom dia, José. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Especialmente em Santa Catarina, estão previstas três concessões rodoviárias. Nós vamos continuar a conceder as rodovias federais em Santa Catarina. E como Santa Catarina tem uma malha federal que ainda não havia sido concedida, há três rodovias. Três rodovias, duas delas melhoram a ligação do interior com o litoral. Uma vai ligar o interior até o Porto de Navegantes, em Itajaí. A outra vai ligar o interior até o Porto de São Francisco do Sul. E, além disso, nós vamos conceder o trecho sul da BR-101. Aquela rodovia que passa pelo litoral, que ela está concedida do meio para o norte do estado de Santa Catarina. Eu acho que isso vai melhorar muito as condições de viagem, as condições de segurança de todas as pessoas que transitam por essas rodovias. E, mais importante, tem a concessão do aeroporto de Florianópolis, que é um aeroporto que tem um terminal pequeno para o potencial econômico e turístico de Florianópolis. Então, a concessão desse aeroporto de Florianópolis vai melhorar e muito a vida de todos os passageiros que passam e desembarcam, visitam Florianópolis. Mais alguma pergunta, José Paganini? Perfeito, Ellen. Ministro Nelson Barbosa, em 2016, o governo pretende leiloar projetos novos que somam milhares de quilômetros de estradas. Como será isso? Esse leilão, nós começamos... Boa pergunta, José. Como que começa esse processo? Começou ontem com a publicação do que a gente chama pedido de manifestação de interesse, o chamado PMI. O governo anuncia uns projetos para o setor privado apresentar os seus estudos. Aí várias firmas vão se candidatar a fazer esses estudos. Esses estudos vão ser feitos ao longo desse segundo semestre. A gente espera receber o resultado desses estudos em dezembro e em janeiro. Quando a gente receber esse resultado, nós vamos avaliar e aí fazer o edital de licitação. Como manda a lei brasileira, feita a edital de licitação, a gente submete isso aos chamados órgãos de controle, aos tribunais de conta. Quando os tribunais de conta aprovam esse edital, aí a gente está liberado para fazer o leilão. No caso de rodovia, ganha quem oferecer a menor tarifa. Quem oferecer o menor pedágio vai ganhar a concessão da rodovia. No caso do aeroporto, ganha quem oferecer o maior lance para o governo, quem pagar mais para operar o aeroporto. E por falar em concessões, ministro, as empresas já vão se mostrar disponíveis para entrar dentro do processo de concessões. Isso significa também mais empregos? Vai haver uma movimentação nessas empresas e, consequentemente, uma ampliação dos empregos no Brasil? Com certeza. As empresas já começam a se movimentar para fazer os projetos, para fazer os planos, tanto do ponto de vista de construção como financeiro. Uma vez que essas obras comecem, eu queria destacar que tem leilões programados para 2016, a maior parte em 2016, mas já há quatro leilões de rodovias programadas para esse ano. Uma delas também é em Santa Catarina. Então, essas licitações já vão começar a gerar emprego. E, além disso, nós estamos discutindo uma série de investimentos nas concessões que já existem. Que, apesar de elas já existirem, tem alguns investimentos que as próprias concessionárias, as empresas que operam as rodovias, os aeroportos, já identificaram que precisam ser feitos, mas esses investimentos não estavam previstos inicialmente no contrato de concessão. Então, a gente autorizando esses investimentos, já começa a ter investimento já. Já começa a ter investimento no segundo semestre desse ano, gerando emprego para os brasileiros e brasileiras. E esse novo modelo vai ajudar as empresas também a interessarem a participar desse investimento, a participar dessas concessões, esse modelo que está sendo realizado agora? Com certeza. É um modelo que, no caso de rodovias, já se revelou bem-sucedido. Nós já concedemos milhares de quilômetros de rodovia. Só para dar um dado para todos os ouvintes, nos últimos quatro anos, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, foi concedida uma extensão de rodovias maior que nos 16 anos anteriores. Então, esse é o modelo que vem dando certo e a gente precisa fazer isso e fazer mais rápido. Esse modelo de licitação por menor pedágio se mostrou bem-sucedido. É a mesma coisa no caso dos aeroportos. Nós já concedemos seis aeroportos, já há uma demanda, basta você ler os jornais de hoje, várias empresas já dizendo que estão se mobilizando, dizendo quais os aeroportos, quais as rodovias que mais lhe interessam. Então, eu tenho certeza que isso vai ter sucesso. Agora, esse é um processo gradual. Para ele ser bem feito, a gente tem que fazer estudos bem feitos, preparar um bom edital de licitação e é por isso que leva algum tempo. Começa agora com leilões a partir do primeiro semestre de 2016. Agora, grande dúvida, muitas pessoas têm dúvidas o que é a concessão e o que é a privatização. Concessão é a mesma coisa que privatização, ministro? Não, concessão não é a mesma coisa que privatização. Para dar um exemplo, é como se você pegasse um aluguel ou vender um imóvel. Quando você vende um imóvel, é como se você privatizasse o imóvel. Você vender o imóvel, receber um dinheiro, vender uma casa, vender um apartamento, você vender uma casa, você recebe dinheiro e nunca mais aquela casa volta para você, não é mais sua. Uma concessão é como se fosse um aluguel. Você está alugando uma casa, a pessoa vai pagar uma mensalidade, um aluguel durante um período e ao final daquele período tem que devolver a casa nas condições que pegou ou condições melhores. O caso da concessão é mais ou menos isso. Nós vamos pegar uma rodovia, vamos passar para a administração, para a manutenção e para a expansão da iniciativa privada. Depois do final do período da concessão, pode ser de 20 a 30 anos, isso deve ser devolvido ao governo em condições melhores. E aí se faz uma outra concessão. Mas o patrimônio continua sendo do governo, continua sendo da população brasileira. E haverá concessões, além desse ano, nos próximos anos, há expectativa de outras novas concessões até 2018, 2019, sim? Esse é um programa de quatro anos. É um programa de investimento em logística de 2015 a 2018. O que a gente está tentando fazer? Nós estamos tentando fazer um processo que seja um processo contínuo. Que todo ano sejam lançados novos estudos e esses estudos, então, uma vez feitos, viabilizem leilões no ano seguinte. Para te dar um exemplo, nesse ano nós vamos fazer as licitações das rodovias cujos estudos começaram em 2015. Começaram ainda quando a ministra Glaze Hoffman, na Casa Civil, estava administrando esse processo. Na primeira etapa, né? Na primeira etapa. Então, nós vamos, esse ano, já fizemos a licitação da ponte Reni Terói, que baixou a tarifa e vai melhorar o acesso dos dois lados da ponte. E agora vamos fazer a licitação de mais quatro. E agora nós estamos lançando, no caso de rodovia, mais 11 rodovias. Aí nós lançamos o estudo agora, o estudo pronto ao leilão no meio do ano que vem. No meio do ano que vem, a gente espera lançar mais uma rodada. E assim, todo ano, lançar sempre uma rodada das principais rodovias estruturantes. O mesmo vale para os aeroportos. Nós vamos começar com quatro, para começar com uma capacidade que tanto o setor e a própria empresa estatal, o Enfraero, pode absorver. E aí, no ano que vem, a gente espera lançar uma nova rodada de licitações de aeroportos. E aí fazer isso todo ano. Ok, então vamos a Cuiabá, no Mato Grosso. Rádio Band 101 FM e a pergunta é de Wagner Zanan. Bom dia, Wagner. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, ministro. E nós estamos aqui no Mato Grosso, um estado que é um grande produtor de grãos. É o grande celeiro brasileiro. Daqui sai aproximadamente entre 25% e 30% da produção brasileira. Mas nós temos um problema que é crônico. Entra governo, sai governo. E a questão logística é o que mais pega. Nós só temos um corredor de exportação, que é, obviamente, a BR-163, 364, para o eixo sul do país. Para o eixo norte, a chamada saída Atlântico Norte, BR-163, ferrovia, hidrovia, são coisas que não acontecem. Fala-se isso. Há décadas, mas até agora nada. Ministro, será que é possível, a partir desse novo plano de investimento em logística, por meio de concessões e iniciativa privada, a gente ter esse sonho, que é aqui no Mato Grosso, realizado ou, mais uma vez, vai ser postergado, ministro? Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes de Mato Grosso. Você pode ter confiança que esses investimentos vão ser realizados. Eles já estão sendo realizados. Eu acho que Mato Grosso é um dos estados mais beneficiados dessa primeira etapa do programa de investimento em logística. Nós estamos procurando melhorar todas as ligações de Mato Grosso com o resto do país. Nós estamos, por exemplo, prevendo a licitação da rodovia 163, de Sinop até Meritituba. Isso é uma licitação que a gente espera fazer até o final desse ano. Já recebemos os estudos privados sobre essa rodovia. Estamos agora analisando para mandar colocar isso em audiência pública. É uma concessão que vai gerar terceira pista em algumas áreas, duplicação onde for necessário, e vai melhorar o escoamento da produção. Estamos também colocando para estudo e licitação no ano que vem a rodovia 364, que liga Comodoro até Porto Velho, que é o eixo de escoamento da produção de grãos de Mato Grosso pela hidrovia do Rio Madeira. Além disso, nós vamos incluir, estamos discutindo com o atual concessionário da BR-163 para o Sul, a duplicação que hoje está a cargo do governo e não tem sido feita a uma velocidade adequada, porque nós estamos, como todos sabem, enfrentando alguns problemas de restrição de recursos. Então, nós estamos em contato em negociação com o atual concessionário para que ele faça também essa obra, para que essa duplicação ocorra mais rapidamente. Eu acho que esse conjunto de rodovias, junto com as ferrovias, também está prevista a ferrovia de Sinop até Merititube, e nós vamos procurar também estender isso até Lucas do Rio Verde, integrando melhor todo o Estado por ferrovias. Eu acho que todo esse conjunto de obras será realizado, e principalmente, será realizado, Wagner, porque tem demanda. Mato Grosso é um dos principais polos de produção de grãos do Brasil e do mundo. Então, essa produção é o que garante que há demanda. Tendo demanda, vai ter investimento. Basta que o governo e o setor privado conjuntamente consigam construir um projeto que seja, ao mesmo tempo, atraente para quem vai investir e com preço adequado para quem vai usar o serviço. É isso que a gente está fazendo, e eu tenho certeza que isso vai se concretizar nos próximos anos. Você pode ficar confiante. Wagner Zanã, você tem outra pergunta? Sim, sim. Eu gostaria de perguntar a ele em relação a essa questão da modalidade de concessão desses trechos de construção, seja ferrovias, seja rodovias, principalmente rodovias. Fala-se muito que a modalidade a ser adotada é uma modalidade mais onerosa, ou seja, os pedágios serão mais caros. ministro, isso efetivamente vai acontecer, o brasileiro vai acabar pagando por todo esse investimento, uma vez que o dinheiro que as empresas, que as empreiteiras investem, elas retiram a partir dos pedágios, ou o governo tem essa preocupação como estava tendo até o momento com os trechos concedidos da iniciativa privada, onde os pedágios cobrados nas federais são bem mais baratos, por exemplo, do que os pedágios cobrados nas SPs de São Paulo nas rodovias estaduais? Nós continuamos com a preocupação de oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Então, no caso de rodovia, o modelo continua o mesmo. Nós vamos fazer um estudo. O que é esse estudo? As firmas vão avaliar quanto custa construir, duplicar e ampliar a rodovia. Então, qual é o custo desse investimento de manutenção e também vão estudar qual o potencial de transporte, tanto de carga quanto de passageiros. Com base nisso, é calculado qual é a tarifa que é atraente para o negócio e nós, nesse processo, sempre estamos defendendo o interesse dos consumidores. No caso das rodovias, ganha quem fizer, ganha licitação quem oferecer o menor pedágio. Quem cobrar o menor pedágio é que vai ganhar a concessão de uma rodovia. No caso de uma ferrovia, aí é um modelo um pouco diferente. Nós estamos falando de uma ferrovia que não existe, uma ferrovia que vai ligar o interior de Mato Grosso, a hidrovia do Tapajós, chamada ferrovia de Sinop e Meritituba, e é uma ferrovia também que passa pelo meio da Amazônia. Nesse caso, nós ainda vamos definir o critério da licitação. Pode ser uma licitação pelo que a gente chama maior valor de outorga, ganha quem pagar mais, quem der o maior lance para o governo, ou, nesse caso, se a rodovia tiver um investimento muito elevado, o governo está disposto a participar do investimento. E aí é o contrário, é o que os economistas chamam de leilão reverso. O governo vai chegar e vai dizer, olha, nessa ferrovia eu estou disposto a colocar tantos bilhões de investimento. Ganha quem pedir menos ao governo. E esse é o modelo de licitação para a ferrovia. Nos dois casos, o governo sempre mantém a preocupação de oferecer o melhor serviço com o menor preço para os usuários. Ministro, o senhor falou aí de ferrovias e rodovias, uma interligada à outra, isso vai acabar lá nos portos também, né? O que nós temos previsto para portos? Para portos nós já temos várias coisas em andamento. Eu queria destacar que desde que foi aprovada a nova lei dos portos em 2013, já houve vários novos investimentos. Uma das coisas que essa lei previu foi autorizar a criação e ampliação de terminais de uso privado sem necessidade do concessionário de quem tem esse terminal demonstrar que vai transportar a carga própria. só essa decisão só essa decisão já gerou investimentos de quase 12 bilhões de reais no Brasil que já estão acontecendo nos portos brasileiros. Agora nós vamos expandir isso. Nós vamos autorizar mais arrendamentos, nós vamos autorizar mais renovações de terminais, isso são decisões que a gente chama infralegais, não são licitações, são pedidos que o setor privado faz ao governo, o governo analisa cada pedido e autoriza. E além disso nós vamos começar as licitações dos portos públicos. Nós vamos licitar 50 terminais no Brasil todo, nessa primeira rodada são 29 terminais concentrados em São Paulo e no Pará e vamos lançar a chamada rodada 2, mais 21 terminais no Brasil todo. Tem terminal no Amapá, tem terminal na Bahia, tem terminal nos rios e tem terminal também nos portos marítimos. Este é o programa Bom Dia Ministro que conversa hoje com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão Nelson Barbosa. Hoje nós falamos sobre o programa de investimento e logística que prevê investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais na infraestrutura do país. Vamos então a São Paulo, ministro, vamos conversar com a rádio Bandeirantes e a pergunta é de Yuri Cavalieri. Bom dia, Yuri. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, se o programa for 100% bem sucedido, há como mensurar o impacto no índice de crescimento do país em termos percentuais? O governo trabalha com essa projeção? Olha, Yuri, boa sua pergunta. No momento lá do anúncio, até na entrevista coletiva, nós respondemos, nós esclarecemos isso. São 198 bilhões de investimentos, são investimentos que nós estamos trabalhando para começar todos esses investimentos nesse mandato presidencial. Então, começar todos os investimentos nesse mandato presidencial. mas como esses investimentos são investimentos de longo prazo, por exemplo, se eu começar uma ferrovia em 2018, a construção dessa ferrovia vai se estender além de 2018, vai se estender por 4, 5, 6 anos. Por ser investimentos de longo prazo, esses investimentos começam até 2018, mas a realização deles se estende além de 2018. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, de 2015 a 2018, a gente espera que esses investimentos vão gerar cerca de mais meio ponto percentual, mais 0,5% de aumento no investimento no Brasil, considerando todos os seus efeitos diretos, ou seja, os empregados, as firmas, os materiais envolvidos na construção dessas ferrovias, portas, aeroportos, como também os seus efeitos indiretos, os negócios que isso vão gerar nas áreas onde esses investimentos serão feitos. Yuri, você tem outra pergunta? Sim, ministro, o que dá o governo a certeza de que o programa será bem sucedido? As condições de retorno para os investidores serão mais satisfatórias? Sim, olha, você pode ver que o governo já desde o final do ano passado tem procurado em todas as suas áreas de atuação adotar preços realistas, preços que, apesar de alguns lugares ter um impacto restritivo no curto prazo, são preços que acabam estimulando o mercado a produzir barato o que hoje está caro. Então, esses preços realistas, a adoção de condições de mercado em todas as áreas de atuação de governo e não vai ser diferente na infraestrutura, é o que garante que esses negócios são atraentes. E também, para você e todos os ouvintes de São Paulo, nós tivemos um cuidado especial. Antes de lançar esse conjunto de investimentos, nós consultamos o setor privado. Só para te dar um exemplo, nós tínhamos 21, 22 rodovias para serem colocadas em concessão. Aí nós fomos ao setor privado, apresentamos essas 21, 22 rodovias e perguntamos quais que você acha que tem mais habilidade, quais que vocês têm mais interesse e selecionamos as 11 mais atrativas, guardando o restante para as novas rodadas. O mesmo foi feito com ferrovia, o mesmo foi feito com aeroporto. Então, eu posso te assegurar que todos os projetos que foram anunciados já têm pelo menos duas firmas interessadas em realizá-los. Obrigada, Yuri, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Vamos, então, a Salvador, na Bahia. Bom dia, Edson. Alô, bom dia a todos, bom dia, ministro, um prazer falar com o senhor. Bom, ministro, a nossa preocupação, principalmente aqui na Bahia, é a seguinte, as obras do primeiro, do governo, que foi anunciada do PIL em 2012, algumas obras nem sequer saíram do papel. Como é que o governo vai tratar essas obras que ficaram ainda sem os investimentos e essas novas, esse novo anúncio, o governo vai dar continuidade ou vai atrelar a esse novo investimento para aquelas obras que ainda não conseguiram sair do papel, governo? Bom dia, Edson. É boa a sua pergunta pelo seguinte, tem dois tipos de obra, tem obras que são obras feitas com recursos públicos, são obras que estão no orçamento da União, que é o caso, por exemplo, no caso da Bahia, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a chamada FIOL. Ela vai continuar a ser construída, construída com recursos públicos. Como nós estamos numa fase de maior restrição de recursos, como vocês estão acompanhando, é que nem quando uma família tem que adequar o seu orçamento a uma restrição de curto prazo. Nós estamos hoje com uma arrecadação menor do que a gente esperava, então a gente tem que adequar o ritmo do nosso gasto em várias áreas, inclusive no investimento. Então a FIOL vai continuar a ser construída, mas num ritmo mais lento do que inicialmente projetado. E eventualmente essa ferrovia Oeste-Leste pode também ser objeto de concessão nas próximas rodadas de ferrovias. Mas no caso da Bahia, nós já identificamos dois importantes projetos que são viáveis do ponto de vista comercial, que têm empresas interessadas em assumir e realizar esses projetos. um deles é uma rodovia que é a rodovia que liga a Feira de Santana até Gandu, que nós vamos prever na concessão a duplicação de pelo menos 100 quilômetros e a melhora de tráfego no restante com criação de terceira faixa, melhor sinalização. Como vocês baianos sabem, essa é uma das principais ligações do Nordeste com o Sudeste do Brasil. Então essa é uma rodovia importante não só para a Bahia, mas para todo o Brasil. E principalmente o aeroporto de Salvador. Salvador é um dos principais polos turísticos do Brasil, um dos principais portas de entrada do turismo do Brasil e também uma cidade de negócios. Há muito tempo Salvador precisa de um aeroporto melhor e agora com a concessão do aeroporto nós vamos realizar isso. Obrigada então Edson Santarini pela participação aqui no Bom Dia Ministro. Vamos então a Belém no Pará com a Rádio Cultura 93,7 FM e a pergunta é de Gustavo Aguiar. Bom dia Gustavo. Bom dia Gustavo Aguiar aqui de Belém no Pará. A primeira pergunta é sobre Santarém-Cuiabá e o prolongamento até Itaituba e aí existe uma expectativa histórica da população do Nordeste de que esse prolongamento seja até Santarém e a gente queria saber qual que é a impossibilidade de fazer esse prolongamento. Bom dia Gustavo bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Inicialmente nós colocamos em estudo somente o trecho até o porto de Miritituba. Por quê? Porque esse foi o trecho como eu falei esse processo é um processo que começa com uma consulta ao setor privado. Nessa consulta ao setor privado os investidores manifestaram grande interesse em já melhorar essa ligação nessa concessão até o porto de Miritituba que até onde vai a maior parte da carga de grãos do centro-oeste de Mato Grosso para ali a hidrovia do Tapajós. Há possibilidade também de estender essa concessão de melhorar a ligação até Santarém e isso pode ser feito alguns parlamentares e o próprio governo do estado já nos procurou com esse projeto e nós sugerimos então que isso seja realizado também um pedido de manifestação de interesse chamado PMI para ver que empresas estão interessadas em fazer essa obra havendo interessados em fazer essa obra e assumir esse trecho via concessão o governo pode incluir esse trecho em novas rodadas de licitação. Gustavo Aguiar você tem outra pergunta? Sim, a outra pergunta é sobre a ferrovia Norte e Sul como está o andamento desse planejamento dessa ferrovia que também passa pelo Pará? Olha, essa ferrovia eu acho que ela vai viabilizar não só a melhoria nas condições de tráfego Norte e Sul mas essa concessão vai viabilizar a construção do trecho de Açailã de Barca Arena e aí Gustavo e todos os ouvintes do Pará eu queria destacar uma coisa o que nós fizemos? Nós pegamos um trecho da Norte e Sul que já está pronto que vai de Palmas a Anápolis que é uma ferrovia pronta essa ferrovia foi construída pelo governo federal foi construída com recurso de todos os brasileiros e brasileiros então o que nós fizemos? Nós pegamos esse trecho que já está pronto e falamos o seguinte nós vamos fazer a concessão dessa ferrovia pronta mas quem ganhar essa concessão vai ter que construir o trecho de Açailã de Barca Arena ou seja, já vai ganhar uma ferrovia pronta que já vai poder operar já vai ter receita e com essa receita vai financiar o trecho de Açailã de até Barca Arena então isso aumentou a atratividade do trecho de Açailã de Barca Arena que vai viabilizar o melhor escoamento da produção de grãos de minério do Brasil pelos portos do Pará bem, o nosso tempo infelizmente acabou ministro muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Ministro e por conversar com todo o país através das emissoras de rádio eu que agradeço e agradeço a todos que acompanharam a nossa entrevista muito obrigada você também e até o próximo programa Música 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 Música